O vento tocava meu rosto, no sol de final de verão Nas mãos uma rosa vermelha, na boca um gosto de maçã Na pele um bronze bonito, no peito a saudade total Do amor que deixou num sorriso, um adeus com gosto de sal Ah, doeu, ah, doeu, ai, doeu, ai, 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 doeu Coração agitava no peito, no ventre a vontade explodia Girava no meu pensamento, o pecado do amor tão divino Deitado na areia macia, sentindo meu corpo tão só Jorei procurado no céu, uma estrela que tivesse dó Ai, doeu, ai, doeu, ai, doeu, ai, 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 doeu O vento tocava meu rosto, no sol de final de verão Nas mãos uma rosa vermelha, na boca um gosto de maçã Na pele um bronze bonito, no peito a saudade total Do amor que deixou num sorriso, um adeus com gosto de sal Ai, doeu, ai, doeu, ai, doeu, ai, 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 doeu Doeu, ai, doeu, ai, doeu, ai, 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 doeu